A novela envolvendo o paraguaio Ângel Romero e sua renovação segue ganhando novos capítulos. A situação já causa irritação na diretoria do Corinthians. A Cúpula do Timão entende que o imbróglio já desgastou as duas partes envolvidas, e o mais provável é que o camisa 11 deixe o alvinegro de Parque São Jorge. Uma possível troca com o Luan do Atlético Mineiro já foi descartada pelos cartolas do Galo. Assim, o Corinthians tenta barganhar uma liberação imediata do jogador, que já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Estas e outras notícias do Coringão você confere sempre aqui, na gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.